Apesar dos acadêmicos do curso de especialização em gestão pública municipal e gestão pública de saúde. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto, a nossa disciplina, versa sobre as licitações, contratos e convênios. Vejam, licitações são formalidades de compras públicas. As compras públicas, como nós sabemos, elas são diferentes das compras normais. Por exemplo, na compra normal, você quer, por exemplo, comprar um aparelho celular. Você vai lá na loja, você escolhe o aparelho, você escolhe a marca, a cor, a quantidade de... Todos os itens que você precisa, você escolhe e você compra. Mas, você escolhe inclusive a loja que você quer comprar. Ah, eu quero comprar nessa loja aqui, eu quero comprar pela internet, eu quero comprar na rua, quero comprar de um terceiro, enfim. A decisão é sua. Nas compras públicas é tudo diferente. Isso realmente não existe. Primeiro, para se fazer uma compra, é preciso se respeitar as leis que foram, que existem. E não é de hoje essas leis, não é de hoje que se faz licitação, que se começou a licitação. Isso existe há muito tempo. Há mais de 70 anos já se fazem licitações dentro do nosso país. Então, o que acontece? Claro que a lei foi sendo aprimorada dentro do processo, ela foi sendo melhorada. E a lei hoje, que nós temos uma lei geral, a lei 8.666, que essa lei é a partir de 1993. Embora antes desse período que eu falei para vocês existisse alguma forma de controle de compras, mas, especificamente, a partir de 1993, ou a partir da Constituição de 88, é que se criou mecanismos melhores para dar às compras públicas um caráter de eficiência. Entenderam? Para se usar o dinheiro público com produtos melhores, com preços melhores, e estimulando, inclusive, a economia, porque as compras públicas, elas estimulam, inclusive, a economia, porque são gastos do governo. Pois bem. Então, dentro dessa primeira fala sobre licitação, a nossa disciplina, então, ela foi estruturada, ela está estruturada para trazer para vocês os conteúdos principais sobre as licitações. Nós vamos entender, então, como é que funciona uma licitação, como que existe, qual que é a natureza jurídica de uma licitação, quais são os objetivos, as finalidades das licitações, para que elas existem. Ou seja, também, as modalidades mais modernas, as licitações sustentáveis, entenderam? Quais são os pressupostos da licitação, o porquê que existe essa licitação. Daí, nós temos também, vamos falar também sobre a questão da obrigatoriedade de licitar. Quem que pode licitar? Será que são só os órgãos do governo? Será que, por exemplo, uma autarquia, ela precisa fazer a licitação? Será que lá a Câmara Municipal da cidade de vocês, ou a Secretaria de Saúde, ou uma fundação que tem aí na cidade de vocês, será que precisam licitar? Ou então, vamos mais longe ainda, uma empresa de economia mista, que é uma parte dos recursos dessa empresa é público, e outra parte é privado. Será que essa empresa precisa fazer licitação? Então, nós vamos ver todas essas questões durante a nossa disciplina. Nós vamos também entender quais são os princípios da licitação. As licitações, todas elas, elas devem se basear em princípios, entenderam? Princípios. Por exemplo, eu vou dizer alguns aqui. Princípio da legalidade, princípio da publicidade, princípio da competitividade, são vários princípios. E nesse material que nós preparamos para vocês, nós vamos ter todos esses princípios. Então, a nossa disciplina, ela está, assim, muito interessante do ponto de vista do conhecimento. Esse material foi preparado mesmo para quem não conheça nada de licitação, nunca viu uma licitação, nem saiba o que existe, ele vai entender o que é uma licitação, como que funciona. E para aqueles que, eventualmente, aqui, já trabalham com licitação, que pode ser muitos dos casos dos que estão fazendo esse curso, vão se aperfeiçoar, vão ver, vão ler novamente aquele material, e vai ser muito mais fácil a tempo. Entenderam? Então, nós temos ali todas as questões que envolvem a licitação. Daí nós vamos também falar sobre os contratos e os convênios. O que são os contratos? Vejam, contrato é uma... Contrato, ele existe após a licitação. Entenderam? Então, você faz uma licitação e a empresa que ganhou a licitação, ela vai fazer um contrato de entrega desses produtos que ela vende para o município. O município vai fazer um contrato com ela também para pagamentos. Olha só, vou aproveitar agora aqui para vocês e abrir uma questão aqui. Vejam como é complexa a questão da gestão pública. Por exemplo, o Estado, a União, os municípios, eles precisam comprar combustível, gasolina especificamente, álcool, óleo diesel, para as suas atividades públicas. Nós vemos que tem ambulâncias para lá e para cá, os carros de polícia para lá e para cá, os carros que atendem o serviço público, e quando o ano passado, ou esse ano, ainda quando foi feita a licitação, a prefeitura, o órgão público, contratou lá o posto de combustível para entregar a gasolina, por exemplo, a R$ 4,16. Vamos pegar esse exemplo de R$ 4,16. Não estou falando que foi esse valor, é como exemplo, R$ 4,16. Mas não foi muito diferente desses R$ 4,16. Pois bem, então, vamos supor assim, a prefeitura contratou um posto, um determinado posto de combustível, estabeleceu um contrato com ele lá, e ele tem que entregar 50 mil litros de combustível ao longo de seis meses ao preço de R$ 4,16. Então, na prática, como que funciona? O servidor público, ele vai pegar uma autorização lá do departamento dele, vai até o posto de combustível e diz assim, olha, enche aí o meu tanque de combustível, ele enche o tanque, ele assina lá alguma coisa ou paga com o cartão ou aquela requisição e tudo bem. No final de um período, de um mês, provavelmente, ou 15 dias, depende como esteja no contrato, esse posto de combustível vai lá e, olha, eu vendi 10 mil litros de combustível, então a prefeitura faz um empenho, aliás, faz uma nota, esse valor já está empenhado, provavelmente, ou ela faz um empenho e ela paga esse posto de combustível, então são 10 mil litros a 4,16. E agora, que aumentou o preço da gasolina e o preço da gasolina foi para 5 reais e 30 centavos em algum lugar, como que faz agora? O contrato diz que a prefeitura tem que pagar 4 reais e 16 centavos. o dono do posto de combustível já está comprando, já está chegando para ele essa gasolina e pode ser o óleo diesel, o álcool, qualquer uma coisa, estamos dando a gasolina como exemplo, está chegando para ele, digamos, a 4,90. Ou seja, se ele entregar a 4,16 e ele tem que pagar 4,90, ele está pagando 74 centavos, ele está tendo um prejuízo de 74 centavos por litro de gasolina. E daí, como é que ele faz? Será que ele entrega essa gasolina? Será que ele não entrega? Será que ele rompe esse contrato? Será que ele diz para a prefeitura que ele não quer mais e simplesmente acabou? Não. Existem formas de ajuste de contrato. Claro que é uma situação que nós estamos vivendo aí excepcional, uma situação que ela demanda muito mais sensibilidade tanto do dono do posto quanto, digo, do fornecedor quanto do poder público, porque não se pode, é inadmissível que o fornecedor tenha prejuízo. Então, é preciso que o contrato já preveja isso. E se o contrato não tem, às vezes, alguma cláusula que fale nessa condição, porque, às vezes, lá o contrato, ele estabelece que os preços podem ser reajustados em um determinado período, mas talvez esse reajuste que esteja no contrato não seja, não alcance o mesmo valor, o mesmo percentual que aumentou esse, que aumentou agora com esse período. Então, aí o que acontece? É preciso, então, que se faça uma, uma, uma condição especial. é preciso que o serviço continue sendo oferecido para a população, ou seja, que os carros continuem andando, e é preciso também que, que daí o que aconteça? Que o fornecedor não tenha prejuízo. Outra forma, então, esses são os contratos, esses são os contratos. Aí, o que nós vamos ver? Nós precisamos entender também uma outra questão, que são os convênios. A nossa disciplina são licitações, contratos e convênios. Então, antes um pouquinho de falar dos convênios, eu quero dizer que nós vamos ver como que funcionam os contratos. Vai ser lá na unidade 3, quais são as cláusulas, quando que se pode desistir do contrato, quando que se pode majorar o contrato, quem que pode celebrar o contrato, entre quem, quais, então, nós vamos ver todas as, ou as principais modalidades dos contratos públicos, ok? Então, vai ser interessante vocês entenderem como é que funciona num contrato público, até para nós pensarmos assim um pouquinho como é que se faz quando o preço aumenta, ou quando o preço diminui, enfim. Uma outra modalidade é a questão dos convênios, uma outra parte. O convênio, ele é realizado pelo governo federal com outras unidades da federação, com os estados, com os municípios, com empresas públicos, com empresas privadas, existem várias modalidades de convênios. Existem também a questão dos repasses, que daí o governo precisa repassar, nós também vamos discutir isso, mas em convênios, enfim, basicamente assim, então, vamos fazer uma obra pública aqui no município, e então é feito celebrado um convênio entre o Estado ou o município e o governo federal, por exemplo, para fazer uma obra pública. Aí, quais são, o que rege esse convênio? Quais são as normas desse convênio? Qual que é a contrapartida desse convênio? Quanto que vai ser de cada um? Como que vai funcionar? Como que vai funcionar depois? Então, isso tudo é estabelecido no convênio. Quem são os agentes do convênio? Então, a nossa disciplina, gente, ela é muito importante, ela é muito bacana, assim, eu me deu muita satisfação elaborar para vocês esse material, de pesquisar esse material, de trazer para vocês um material ali que eu achei muito interessante e discutir com vocês sobre essas questões. Então, eu reafirmo, quem nunca viu uma licitação vai entender um pouquinho agora sobre licitação. Quem já vive licitação vai aprimorar um pouco mais os seus conhecimentos. E a mesma coisa sobre contratos e convênios. Então, eu, para falar um pouquinho da nossa disciplina, era essa parte que eu queria falar para vocês, e gostaria de dizer também que a disciplina, ela está dividida em três partes, três sequências. Na primeira semana, nós vamos falar dos assuntos mais básicos, mais pertinentes, etc, etc. Na segunda semana, nós também vamos falar ali sobre a questão das modalidades, sobre como que funciona uma licitação, as modalidades, os tipos de licitação. Na terceira semana, nós vamos falar sobre contratos e convênios. Então, em cada uma das semanas, existe a semana, o conteúdo para você fazer a leitura, leitura obrigatória, leitura opcional ou leitura complementar, tem um vídeo naquela semana falando sobre algum determinado assunto ali, e depois, em toda semana, nós vamos ter também os fóruns. Vocês já tiveram disciplina comigo, vocês sabem lá no fórum de discussão que eu sempre participo lá e vou continuar participando aqui junto com vocês. Vou lá, vou dar as ideias, vamos trocar as ideias, vamos discutir essa questão, inclusive, tenho certeza que vai, vamos falar sobre as licitações, enfim. Então, essa é a nossa disciplina de licitação, contratos e convênios. Eu espero muito que vocês tenham um aproveitamento ótimo dessa disciplina, eu me coloco muito à disposição de vocês para ajudá-los em tudo o que for necessário. de licitação, até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto